O Juju, menino mandou Larinha de gato, narizinho de peru O Juju, menino mandou Larinha de gato, narizinho de peru Larinha de gato, narizinho de peru O menino que tem medo de careta Voi, 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 voi da cara preta Vem, pega o menino que tem medo de careta De careta Vem, pega o menino que tem medo de careta O Juju, menino mandou Carinha de gato, narizinho de peru Carinha de gato, narizinho de peru